E vamos começar agora o segundo episódio do Corrida das Blogueiras. Big Space. Cada blogueira desta temporada terá um objeto pra transformar em uma peça de roupa ou num acessório, tá? E aí a gente vai avaliar criatividade, funcionalidade e acabamento. Tem que funcionar, tá? O quesito funcional é muito importante. Se eu pego uma cadeira e transformo ela num casaco, eu preciso conseguir vestir esse casaco. Formato da entrega. Desfile no palco. Se eu fiz o material, eu vou ter que desfilar com esse material. A gente tem que ver que veio de algum outro objeto. Uma boa inspiração é que todo o nosso look é de upcycling. Por exemplo, assim, esse cropped de tênis que a gente percebe que aqui era um tênis. Então, pelo que eu entendi, tem que olhar pro objeto e reconhecer do que é. Como foi explicado aqui, olhou pra esse busto e tinha lá um sapato aberto. Então, dali você identifica que aquilo dali é um sapato. Pelo que eu entendi agora, ele teve uma vantagem. Nessa vantagem, ele escolhia os objetos que estavam ali propostos e vai entregar pra cada um participante. Cada participante vai pegar esse objeto e vai transformar ou em um objeto diferente, mas que dê pra remeter que aquilo era o tal objeto, ou fazer uma peça de look ou acessório. A Cris ficou com a bola, a Isa tá com o guarda-chuva, a Elá está com os bichinhos de pelúcia, a Paula está com as cúpulas de abajures, a Dakota está com as boias de piscina, Hillary ficou com os chapéus, Rafa está com os sapatos, a Jade está com os para-sóis de carros, e o Eric tá com a sacola de feira. Eu gosto muito de trabalhar com cola quente, gosto muito de fazer objetos, de fazer objetos pra peça teatro. Já fiz também modificações em figurinos, como eu trabalho com teatro, também faço adaptações pra que o figurino funcione no palco também. Então, eu tô no meu lugar de fala nesse momento. Eu vou julgar sendo muito justo nesse julgamento, isso tudo dentro do brief. Aí começa aquela agonia, né? Olha o que eu percebi agora que estão usando cola quente profissional, aquela cola quente que é feita justamente pra quem trabalha com isso. Porque nas primeiras temporadas usava a cola quente daquela que não vai explodir na sua mão e ela é pra você usar durante muito tempo sem falhar. Nesse momento, o jurado e o convidado vão entrar no QG pra dar algumas dicas e observar como eles estão produzindo e o que eles têm de ideia pra aquele projeto. O meu item foi uma sacola de feira, né? Nesse material aqui. E aí feira eu lembro da minha cidade, que eu sou do Nordeste, sou de João Pessoa. Feira lembra muito calor, essa questão do... Ali, então eu resolvi fazer um choque. Feira lembra, mas ele não tá com a feira na mão. Ele tá com a sacola, então tem que remeter a sacola. Não tem que remeter a feira. E aí, Hilary, me conta. Fiquei com o chapéu e eu fiquei em dúvida do que fazer, porque costumizar o chapéu acho que ficaria muito óbvio. Então eu resolvi cortar ele pra fazer... Eu tô fazendo uma saia. Quero colocar a saia assim. Na saia eu vou colocar essas argolinhas também pra fazer uma conexão com o chapéuzinho que eu fiz assim. E aí eu coloquei a trancinha, enrolei. Fiz uma trancinha, enrolei e coloquei pra fazer um chapéuzinho. Então você tá fazendo um chapéu de um chapéu. Um chapéu de um chapéu. Um chapéu de um chapéu. Assim, o objetivo é upcycling, né, Dário? Exato. É transformar em outra coisa. Exato. Mas também tem que lembrar que tem que lembrar o objeto do início. Então assim... Vou dar uma pausa aqui. Essa situação de lembrar o objeto do início é um pouco mais difícil também. É exigir muito do participante. Porque se você já dá um objeto pra ele e pede pra ele fazer outro de uma forma utilizável, criativa e tudo mais, e com acabamento, você já tá dando um puta trabalho. E agora você fazer uma exigência a mais, que é ele se parecer com o objeto original, é dificultar o dificultoso já. Mas vamos embora pra ver quem vai conseguir fazer isso. Porque se tão pedindo, é porque é possível. Então vamos ver quem vai ganhar de fato essa prova, na minha opinião. Estamos aqui com o Elay. Conta pra gente sobre esse conceito. Bom, meu look, não vai ser uma peça só. Eu vou aproveitar o design do meu look de hoje. Fiz uma mochilinha. Um babado que é pra coisa do carro. Eu queria fazer uma mistura meio tipo, ai, princesa Chanel. Teve o briefing, mesmo assim as pessoas tão produzindo coisas demais. Eu acredito que ou era pra eliminar, por ela tá produzindo a mais. Tô falando especificamente dela. Alguns outros participantes também tão fazendo mais do que um objeto. O objetivo do briefing é um objeto pra ser utilizado, tipo uma bolsa, uma coisa. É um objeto ou uma peça de look dentro do look. E não você pegar aquele objeto e fazer três, quatro objetos pra somar situações. Porque o que era solicitado é apenas um objeto. Lisa! O meu item é o guarda-chuva, a sombrinha. Eu vou fazer, sabe a bolsa da Hermione? Que é pequenininha, mas cabe muita coisa. Só que a sua só vai ser gigante. Ou ela vai ser pequenininha? Ela vai ser pequena e ela vai ser grande. Então você vai fazer um... Isso aí vai desarmar e armar. Gata, eu acho essa ideia incrível, mas assim, pensa na execução disso. Tá, eu fiz um teste, deu certo. Vamos indo, vamos vendo. Tudo bom? Tudo bom! Eu recebi a boia e porque ela é boia e lembra mar, lembra verão, eu decidi fazer um sun. Boia lembra mar, lembra verão. É pra parecer a roupa de verão? É pra parecer a roupa de mar? Ou é pra parecer uma roupa onde você identifique uma boia? Então isso tem que ser muito bem deixado claro. O objeto tem que ser identificado assim que você olha pra o objeto ou pra o figurino. Dizer, isso veio de uma boia. Um chapéu pra usar na praia, pra proteger do sol, etc. E agora eu tô enfeitando com as boias e a ideia é fazer várias listras diferentes. Nesse caso ela não está enfeitando com a boia. Ela tá utilizando um plástico para cobrir um material que ela produziu de outro material. Pelo que eu entendi, você pode utilizar os aviamentos e a colagem para agregar naquele seu objeto. Então você não deve usar o papelão e o EVA ou o emborrachado como a peça principal e utilizar o plástico da boia para cobrir. Porque pelo que eu tô percebendo aqui, ela produziu um objeto, que é um chapéu, com material que não foi dado pra ela como principal. E ela tá utilizando aquele material como uma coisa secundária. Então aí realmente não vai pra frente. Essa ideia dela estaria deletada. Pra ainda parecer a coisa da boia. Talvez cuidado pra não ficar simples demais. Pra não ficar aparecendo. A minha única preocupação era essa. E isso parecia exatamente o objeto que chegou pra você, certo? Dário matou de pau, é isso. Tá bom. Ok. Não ser muito óbvio. Cuidado também pra não ficar muito tempo na estrutura. Uhum. Né? Exatamente. Ela passou muito tempo numa estrutura. Ela fez uma estrutura inteira. E utilizou o material apenas como um tecido de recobrir. Cris, e aí, me conte. Eu pude escolher a bola de basquete. Eu quis ir por esse lado, porque eu já tô com o fim do meu esporte e tal. E assim, vou explorar isso. E aí tô trabalhando pra fazer uma bolsa disso daqui. Inicialmente tava só a bola com esse buraco aqui. Mas agora eu consegui fazer uma capinha pra gente abrir e fechar a bolsa. Legal. Consegui botar uma estrutura dentro pra ela não ficar muito amassada. E eu quero ainda fazer um forro pra não ficar o batado, né, de bola. Nisso aí eu já achei perfeito. Porque ele se preocupou que depois que ele rasgou a bola, a bola meio que fica em um formato mais tortinho. Porque não tem o ar comprimido pra poder deixar ela completamente esférica. Então aqui ele já disse que fez uma estrutura por dentro pra deixar ela um pouco arredondada. utilizou aí acabamentos, que é você fazer uma cobertura por dentro. E eu tô vendo justamente o objeto, a bola, na mão dele. Ponto super positivo. Falou sobre óbvio. De fato, como a gente que é do meio, que já observa que existe algumas grifes, algumas marcas que utilizam bolsa assim, deixa no briefing lá, claro, que a pessoa tem que ser criativa. Nesse caso, ele não tá usando uma grande criatividade, que ele tá utilizando uma coisa que é recorrente no meio da moda. Ah, Dario, você levantou um bom ponto, né? Não é algo que eu nunca vi antes. Eu já vi isso várias vezes. Então, aí entra o negócio da criatividade. É um dos quesitos desse concurso. Exatamente. Pensa nisso. Pensa o que mais você pode fazer junto. Tem várias pessoas criando mais de um item. E realmente, é funcional. É interessante visualmente. Mas já vimos tantas bolsas. O que a sua tem de diferente das outras? Depois da visita do Dario e da Nathalie, eu definitivamente fiquei mais inseguro. Eu tava super tranquilo sobre o que eu tava criando. Mas aí eles disseram que podia ser pouco. E aí eu botei bola de basquete nas minhas. Então, aí fez um outro item. E na realidade, você precisa de apenas um. Então você vai ser julgado por um. Se alguém julgar o item dele pelo composto de bola e da joelheira, estaria caindo sobre um erro. Porque na realidade, não deve ser julgado por outro objeto. E aí, Rafa? Oi, gente. E aí? Tudo bom? Que prazer. Então, Rafael nos conte. Cris, meu querido, me deu os sapatos. E aí, eu comecei por essa bota aqui, que eu transformei os canos dela. Transformei em um par de luvas. Uma coisa bem matou. Quando você olha pro braço dele, você enxerga uma bota. Você enxerga um sapato. Nesse caso, o dele também não tem funcionalidade. Não peca no briefing. O dele também não tá funcionando. Tomame? Tá. Você fez essa peça. Como você nos prova que isso aqui já foi um sapato? É. Essa é a prova, não é mesmo? É, eu sei. Mas é que, infelizmente, não consigo enxergar nenhum lugar onde o salto, por exemplo, caberia. Ou a estrutura do sapato. Mas aí, a gente tem que, daí, fazer aquele esforço criativo, né? Aí mora a criatividade. Aquela coisa que é importante pra gente conseguir enxergar a tua peça original. Porque até aqui, você transformou um sapato. Exatamente. Se ele utilizasse o salto, quando você olhar o objeto no braço dele, por exemplo, se ele vai botar o salto aqui, vai ficar pontudo. Pode bater em alguém? Pode bater em alguém. Mas um look pra desfile, você pode usar mil e uma coisas. E nem sempre você vai usar ele na rua. Você vai usar em evento, vai usar em algum lugar, onde todo mundo sabe que aquilo é um look. Você não vai sair andando assim. Então, se ele tivesse usado, de fato, aquele salto, você consegue olhar pra o objeto e ver que aquilo dali era um sapato de salto. E, no caso, ele não usou. Logo, aquilo não parece um sapato. Estava tudo encaminhado. Aí, a Nátaly e o Dário entraram. E eu dei uma sorte. Estava tudo encaminhando para baixo, né? Estava tudo encaminhado, não. Eles vieram e deram a real pra você e você poderia pegar isso daí e refazer e correr atrás de se salvar nessa situação. E, nesse caso, você pegou a dica deles e só ficou triste e é isso. E não tem que ficar assim. Tem que correr atrás do prejuízo. E aí, Paula? Olá. O que você pensou pra hoje? Então, eu recebi o abajur, né? Que era o que eu queria. Aí, eu fiz uma anquinha. Ela vai amarrada aqui. E aí, Paula? E eu fiz um leque com esse outro abajur que eu queria tentar colar aqui. Mas eu não sei como que eu queria entrar. E agora, esse daqui eu ia transformar em uma gola. Mas eu não sei se vai dar tempo. Então, agora eu vou transformar em uma coroa. Você tem que uma hora. Toma cuidado só pra gente, talvez, não ver muito só o abajur, sabe? Porque as formas dele já são muito vestido, muito coroa. Talvez aqui você tenha um abajur caído e depois na coroa você vai ter um abajur de pé. Seria muito interessante também que fosse colocado após a prova, quando os participantes até levantassem essa questão de, ah, eu não sabia o que fazer. Seria também interessante que fosse mostrado no palco lá, por exemplo, no telão, algumas referências do que poderia ter sido feito com aquilo dali. Pra que tanto o público se espante, tipo, é, nossa, por que eu não pensei dessa forma? Quanto também os próprios participantes pensarem, é, poxa, eu poderia ter sido mais criativo. Como eu ia transformar a gola numa coroa, isso não podia ficar muito óbvio. Aí eu fiz a gola e é isso, foi o que deu. Então é isso, gente. Assim, vamos ser criativo, mas não vamos também criar coisas que ninguém vai usar, né? É nada, tem que funcionar. A gente tem que comprar. É usável no desfile ou é usável na vida real, no dia a dia? Isso aí também é uma das coisas que poderia ficar muito mais, é, fechadinho. Porque eu posso usar agora, desfilar, todo mundo achar incrível e ótimo. Foi dado a ideia, foi dado o princípio. Mas se eu tiver que andar na rua, subir o metrô, andar na feira, subir um monte de escadaria, andar, passear pelo shopping, aí é outra usabilidade. Faltando 10 segundos pra o coração sair pela boca. Até eu tô balançando as pernas aqui. Imagina eles. Podem entrar no palco, então, o nosso elenco desta temporada com os seus upcyclings já feitos. Upcyclers. Upcyclers. Nossos competidores já estão aqui a postos, mas eles farão um desfile aqui na nossa façadeira do QG, mostrando pra gente a função... É agora. ...de ser o upcycling de pertinho, tá? Para que os jurados, principalmente também o nosso convidado, John Drox, possam olhar certinho ali o trabalho... Poxa, João. Cadê a roupa de upcycling? ...tabalho feito manualmente por eles, tá? Vamos começar por ele, Cris Vrazi, que ganhou a prova anterior e teve uma vantagem de escolher o item. E escolher o item de todo mundo também, né? É, tá bem isso. Vamos lá, Cris. Conta pra gente. Aproveitei essa humilde bola de basquete, mais de uma, na verdade, pra fazer a minha bolsinha e os meus acessórios de joelho. Tem nome, né? É joelheira? Enfim, isso aí. Cá estamos. Eu achei perfeito. Só quem pode falar de acabamento é quem tá lá, na realidade, né? Quem tá vendo pessoalmente. Mas vamos chamar que a gente consegue ver o acabamento, porque a gente assistiu ele fazendo uma cobertura por dentro. Então a gente sabe que rolou um acabamento. Foi um item bem feito. Teve criatividade. Muita gente pegar uma bola não vai saber fazer isso. Não é porque existem várias bolas, como bolsa, que todo mundo consegue fazer. Ele fez. Ele entregou. Se colocar a minha mãe pra fazer, ela não vai. Mas ele, porque já é criativo, ele tem criatividade e trabalha com isso, ele pensou na bolsa. Foi uma das formas de parecer uma bola, pra você reconhecer a bola exatamente ali. Agora vamos de Dakota Monteiro. Eu recebi várias boias de praia e decidi fazer um chapéu. Um chapéu para o verão. Pra um desfile, tá ok. Pra vida real estaria? Ninguém vai sair na vida real com isso daí. Ou sai, né? Gosto é gosto. Mas o que é que dá pra ver? Tem acabamento? Não tem. Não tenho o que dizer. Aquele bololô aqui em cima da cabeça, tá impossível de descer. Esse monte de plástico pendurado, tá impossível de ver um alinhamento, uma coisa decente. Você olha pra esse chapéu e pensa na boia? Você não pensa. Então, esse aqui, tá definitivamente, completamente fora, de qualquer cogitação de estar bom. Vamos agora para a nossa ursinha live. Eu recebi um urso de pelúcia e eu fiz um look pra ir na Comic Con, que é um sutiã com uma choker com um grau. Posso falar agora que isso aqui é uma obra de arte. Não é uma obra de arte, a gente sabe que existem bolsas com rosto de urso. Mas podem ver, ela colocou o pescoço, ela fez a cabeça, ela fez o sutiã e ela fez a bolsa. Ok? Ok. Mas, porém, contudo, no entanto, todavia, apenas um objeto tem que ser feito. Qual desses objetos ela tinha que desfilar? Alguém precisa falar assim, olha, você vai desfilar apenas com um objeto. Se for o caso, pra você julgar um objeto. Se estão julgando mais do que um, aí eu já não posso dar tanta opinião. Mas, a mochila está perfeita. Quando você olha pra mochila, a primeira coisa que você lembra é do urso de pelúcia. Se você olha aqui pra área do peito, eu vou lembrar da pelúcia. Eu não vou lembrar do urso de pelúcia. Se eu olho o pescoço, eu não vou lembrar do urso de pelúcia, eu não vou lembrar de nada. Eu vou lembrar de um tecido, de algum plástico que ela fez. Se eu olhar aqui pra cabeça, eu vou olhar um tecido de pelúcia, mas eu não vou lembrar de um urso de pelúcia. Talvez, se ela utilizasse esse treco aqui na cabeça e colocasse a cabeça do urso de pelúcia também aqui em cima, aí eu lembro do urso de pelúcia. Porém, contudo, no entanto, se ela desfilar apenas com a mochila, eu acredito que já está valendo muito a pena. E dentro da mochila, se ela tirasse aquele coração e ela dissesse que aquilo era um estojo de guardar canetas e lápis, teria fechado tudo com chave de ouro. Porém, até agora, é a que entregou melhor do que os outros. Agora vamos ver o upcycling do Eric Neto. O meu item foi uma sacola de feira. Eu fiz um mini short. E esse short é um diferencial. Porque tem uma bolsinha anti-furto para você colocar seu celular, sua carteira e seus cartões. Olhando daqui, eu vejo que está bonito. Ele permaneceu com as alças. Essas alças dão a referência da bolsa. O plástico utilizado da bolsa também vai dar a referência de que é uma bolsa. Porque esse tipo de material, a gente sabe que as pessoas fazem bolsas. Teve acabamento? Não sei dizer. Porque aqui em cima, onde está essa parte mais escura, que está com preto e branco, estou achando muito bagunçado. O short azul em si está muito bonito. E as laterais também, onde ele fez essas amarrações, está muito boa também. E ele desfilou. Deu super certo. Foi criativo? Bastante criativo. Teve acabamento? Não sei. Mas eu vou julgar dizendo que essa parte de cima não teve acabamento. Inclusive, eu acho que nas costas dele também tem algo bem mal acabado. É usável. Ele pode ir para a feira? Pode ir para a feira. Ele pode desfilar? Pode desfilar. Se alguém vai olhar para ele na feira estranho, problema de quem olhar. Mas ele pode ir. Vinha para cá e mostra tudo. Hillary! O vestido mais lindo que eu já vi, agora, foi o dela. Ela entregou. Você vê um chapéu? Infelizmente, não rolou. Mas está muito bonito. Se tirasse do briefing essa regra de ter que parecer com o objeto, isso aqui era motivo de ser campeã. Porque está incrível a roupa que ela fez utilizando um chapéu e um tecido. Está muito bonito. Então, essa regra do parecer com o objeto de origem acabou, dificultando um pouco. Mesmo dificultando, a gente entende que a prova é de criatividade. Logo, não foi criativa porque não fez do jeito que foi pedido. Eu faria uma bolsa. Eu colocaria um... Pegava o chapéu, dobrava aqui, fazia uma bolsa. Ia falar que estava simples, mas é a única forma de você ver um chapéu. Porque se você cortar o chapéu para fazer qualquer outra coisa, ele perde o formato de chapéu e vai ser apenas um tecido. Então, fica complicado. Eu tiraria essa história do parecer com o objeto de origem. Ou, se quer que seja parecido com o objeto de origem, que os objetos que fossem servidos para ele tivessem como ter uma referência maior do que um chapéu. Porque depois de cortar o chapéu, deixa de ser o chapéu. Eu fiz um lookinho todo para ir para a padaria comprar pão. Eu recebi um chapéu e eu fiz o look completo. Agora, Isa. Antes, era um guarda-chuva e virou uma bolsinha expansiva. Eu fiz a versão fashion da bolsinha da Hermione. Vai abrir. Calma. Teve conceito, teve criatividade, é utilizável. Eu não sei até quanto de peso a pessoa pode colocar ali dentro. Pareceu um transtorno? Pareceu quebrado? Pareceu. Inclusive, ficou tão fiel que os guarda-chuvas e sombrinhas de todo mundo do Brasil faz isso. Se você estiver armando ela no meio da rua, ela vai travar. Quando você abrir, o vento vai dar, ela vai entortar. Então, guarda-chuva e sombrinhas sempre são problemas em qualquer situação e vende aí, anos por anos e é super vendida. Então, o fato de não ter aberto aqui agora, eu não tiraria uma pontuação dela porque já é um objeto complicado. Esse tipo de material é complicado. Ele não abre de primeira sempre. Sempre tem um probleminha. E outro problema é quando você acha que fez uma caquinha, você olhar e fazer cara de preocupado. Não, segura a cara. Olhava na hora e dizia quebrou igual uma real. Logo, você está vendo que é uma sombrinha. Eu acabei de descolar o negócio. Ah, se descolou o negócio aí é outra coisa. Foi. Achei bonito. Mais uma vez, ela fez várias coisas e era para fazer um objeto. Se você faz um objeto, aí você tem como saber se foi simples demais ou se é usável, utilizável. Mas fazer um look completo com várias coisas... Uma saia além dessa clutch bem assim... Teve acabamento? O objeto já vem com acabamento que é essa costura preta. Logo, se ela pegou aquele negócio lá e só fez cortes e abriu, não teve acabamento. Eu estou achando estranho esse treco preto que está enrolado no meio da cintura dela e um treco completamente aleatório verde enfiado aqui por dentro. Eu utilizaria essa roupa aí quando fosse aquele da temporada 3 que era produzir um look pegando objetos do lixo reciclável. Eu olho para esse negócio e vejo que é um negócio lá de carro? Eu não sei. A bolsa foi legal? A bolsa foi legal. Foi criativa. Tem as separações pelo que eu vi e também muito bom. Então, ela poderia fazer o desfile apenas com a bolsa. Eu que trabalho com essa parte teatral, eu vejo esse tipo de material vendendo muito. Então, quando eu compro esse material, eu não penso no carro. Eu penso no material que eu compro no centro da cidade para fazer cenário. Que é apenas um papel acoplado, é plástico acoplado, prata. Então, ele na minha cabeça é um tipo de objeto que não dá para você remeter ao parasol, sei lá o que, do carro. Mas, vem uma coisa aí. um óculos para parar o sol também e parar de ver tanta gente bem, ó. Olha aí, chegou a criatividade aí. Talvez ela não pensou dessa maneira. Ela fez um óculos. O óculos dela, por exemplo, se você vai à praia e você vai se bronzear, aí você fica de frente. É incômodo. Então, um óculos com lente atrapalha também que você sente aquela luz. Então, esse tipo de material para você colocar um óculos para pegar um sol na praia é perfeito porque não vai passar a luz para o seu olho. Perfeito. Se é para você fazer algum tipo de material, por exemplo, você é enfermeiro ou é radiologista e você trabalha nessa área e você precisa de um objeto, um EPI para não passar, você pode dizer que isso daí é... Não, mas tem que ser usável, né? Então, caguei aí. Mas, esse negócio do sol em cima do olho tampou, perfeito, amém. Pode desfilar com óculos? Pode. Iam dizer que era simples? Ia. Mas, porém, com tudo em tanto, olha esse conjunto que mal acabado. Completamente mal acabado. Criatividade aqui, que foi uma criatividade ali e não sei o quê e na realidade só precisa ser um objeto. Então, ela só poderia desfilar com um. Aí, ela mostrou muita coisa, então, isso acaba enganando a opinião dos outros. A belíssima Paula, a nossa Miss Black Divine. O meu item foi abajur e eu fiz uma anquinha, um leque que parece uma bolsinha. Ficou tudo perfeito. Isso aqui do pescoço, muito parecido com o vestido dela, tá tudo ok. A bolsinha dela, que é um leque, tá tudo ok. A parte de baixo aqui, tá tudo ok. se você olhar de costas, isso aqui vai parecer um abajur de cabeça pra baixo. Se você olha de costas a roupa dela, vai parecer que é um abajur ali também. Então, eu acho que entregou. Porém, tem que ser um objeto só. Estão sentindo esse cheiro de couro? Rafa, Sara, fica, vem cá mostrar pra gente. Então, gente, eu recebi sapatos velhos e botas de couro e eu fiz essas luvas bem motomami e essa saia bem perigosa. Foi feito o material da luva com o sapato, como eu já falei pra vocês. Você olha pra aquilo dali e não enxerga um sapato. Não rolou. Teve acabamento, teve acabamento. Foi criativo? Foi criativo. Mas, não lembra o sapato. Essa saia daí, lembra o sapato? Não lembra o sapato. Ele utilizou o couro pra fazer uma saia. Ele tá desfilando com a saia? Não tá desfilando na saia. Porém, ele tá usando um objeto. Então, o desfile dele serviu porque ele tá usando o bracelete ali, a luva. Mas não lembra o sapato? Não lembra. Antes de mais nada, vamos ver todo mundo agora. Praticamente todos vocês nos surpreenderam muito positivamente. Toma salva de palmas. Parabéns pelo trabalho. Foi muito incrível. É óbvio que existe a questão do flop, de quem foi melhor, de quem foi pior. Na verdade, assim, vocês complicaram a vida uns dos outros porque vocês estão demais. O nível tá aumentando. Eu vou falar alguns nomes aqui e os nomes que eu falar um passo à frente, por favor. tá bom? Dakota. Então, na hora que me chamaram, eu falei. Deu merda. Paula. Gente, mas como assim? Meus acessórios estão tão bem, eles estão bem acabados. E Rafa? Eu fiquei bem em dúvida, na verdade, porque a Paula eu achei que tinha ido super bem, a Dakota eu sei que tava bem satisfeita com os acabamentos dela, então foi um grande ponto de interrogação. Os três estão salvos. A gente se vê na semana que vem. Podem provocar lá. Tem como Dakota ser salva? Não tem. Sarah Vicka, tinha como ser salva? Não. De jeito nenhum. Foi bonito, foi criativo, mas você não olha um sapato ali de jeito nenhum. Eu não falo nem em relação ao corpete, a saia, sei lá o que que ela fez, porque ela não vestiu, então não dá nem pra julgar aquilo dali. Mas o bracelete dela tinha acabamento, tava bonito, foi criativo, foi, mas tava completamente fora do briefing. Se está fora do briefing, não tem como ganhar. A Miss Black Divine nessa situação aí, ela entregou. Isso aqui, quando você vê de costa, era um abajur. As costas dela, quando você vê ela de costa aqui, é um abajur. A parte da bolsa ficou bonita, parecia um abajur? Não parecia um abajur, mas tava bonita. Não era pra ser mais de uma coisa, mas se meio que liberaram que todo mundo pudesse fazer mais de uma coisa, então dela foi perfeito. Ela merecia ser a vencedora da prova. Ou ela, ou Eli era pra ser vencedora da prova. Vamos agora resolver. o que você fez, o que você fez foi incrível. Você mexeu com uma coisa que eu achei maravilhoso, que foi modelagem. O que você fez, é assim, de bater palmas, real, você conseguiu abordar uma coisa que é do seu dia a dia, que é a sua realidade. Não quero comentar. Surpreendente. A gente ficou surpreso demais, porque a gente jamais esperava que iria se transformar num short, e ainda com uma funcionalidade, né? É, Eric, parabéns. Você tá salvo. A gente se vê na semana que vem. Elay, nossa ursinha, será que ela conquistou todo mundo? A Elay já veio de pelúcia, né, gente? Já dava sentir uma coisa da pelúcia ali. Acho que o objeto que o Cris escolheu pra ela acabou casando muito com a escolha. Mas o que você soube fazer com isso, Elay, também surpreendeu muito positivamente a gente, assim. Você fez um top em cima do top. Deu pra perceber que o top que você fez, você também usaria mais a mochila de ursinho. Já pode ir pras lojas. Tá aprovada por você, Karen? Ai, eu amei tudo. Inclusive, eu vou comprar pra próxima Comic Con. Estaremos lá juntinhas, de mão dada, irmãs gêmeas. Elay, você tá salvo. Parabéns. Palma, gente, por favor. Ouvi os jurados ali, me fez sentir muito bem, porque eu tava esperando elogios mesmo, mas eu fiquei decepcionado por não ter eleito. Eu admito, porque eu pensei que vai ganhar. E aquela que chegou para o Réveillon, Hillary. rolou que, né, um vestidão, uma fenda, uma ousadia. Mas, assim, Hillary, no Upcycle, a gente queria, talvez, ver um pouco mais desse elemento, sabe? Nesse momento, seria onde você joga lá no telão as referências do que poderia acontecer com esse material. Porque aí continua a pessoa que fez aquilo, que achou que tava abalando. ela leva esse balde de água, porque ela entende que não ficou bom. E também, ela fica sem saber o que ela poderia ter feito para poder aquilo funcionar. ...umas peças, mas acabou que o tecido aqui do próprio QG, ele se destacou mais ali no resultado final da peça. E por isso, infelizmente, você tá no flop. Mulher, você tá passada, porque eu tô passada. Eu não esperava ir pro flop. Pelo tanto de... Então, ela não esperava pelo tanto de coisa, mas na realidade foi pedido pra ela fazer um objeto, e que for... Um objeto ou peça de look, mas que remetesse que você olhasse e visse o chapéu. É impossível? É quase como se fosse. Mas, não dava pra ganhar fora do briefing dessa forma, né? Coisa que eu fiz, eu não achei que eu fosse. Teve um dos trabalhos que chamou muito a nossa atenção, tanto pela funcionalidade, tanto pelo acabamento de algumas peças que foram feitas ali. E principalmente o uso do material, né? O uso do material. A gente gostou bastante, os jurados elogiaram muito na deliberação. E esse look, esse objeto, e esse upcycling é o seu. Jade, parabéns. Você viste na prova de hoje. Eu não esperava por esse resultado. Nem eu. Estou em choque ainda. Todo mundo deve estar também. Eu tenho muito que esperar pra não chorar, pra não virar uma maquiagem super gótica, mas eu estou muito feliz. Desculpa. Não sei se alguém vai dizer, mas qual foi o objeto que fez ela ser campeã? Foi a bolsa, foi o óculos, foi o look, porque o objetivo era um objeto. se ela tinha material suficiente para fazer 200 objetos, não fazia parte do critério. menina, quando você falou que o negócio é refletir o sol do seu olhar, da sua cabeça, da sua bolsa, e uma bolsa imensa que cabe um monte de coisa, que a roupa se ajusta, é muita coisa. É muita coisa, mas foi exigido um só. Eu acho importante te lembrar que... Mas eu gostei desse negócio que o óculos reflete exatamente qual é a funcionalidade do objeto. Ela poderia ter escolhido um só, mas aí foi juntando várias coisas para poder fazer como campeã. A gente não exigia que vocês fizessem muitas coisas. Você trouxe muitas coisas porque você quis. Nem todas elas estavam muito bem acabadas, mas tinham duas peças muito bem acabadas no seu look. E aí o acabamento... Ah, então não exigia que era... Não era obrigatório ser só um. Então, você poderia fazer livre. É porque não deu para entender exatamente no briefing que poderia ficar livre e fazer quantas quisesse. Eu achei que era para fazer um objeto. era uma das coisas que a gente estava esperando de vocês. Que seria julgado apenas um objeto. Vocês, assim. Então, parabéns. Muito obrigada. A gente se vê na semana que vem e você tem uma vantagem na próxima prova. Tá bom? Deus está bem, menina. Parabéns, tá? Porque eu estava falando sobre isso aqui que o quanto seu material era muito difícil. E você soube se acontar muito bem. Parabéns, viu? E eu quero ele, tá? Vamos fazer. Eu faço, eu faço. Então, parabéns porque ele é famoso. Obrigado, Zad. Obrigado. Obrigado. Pode descansar agora. Nesses primeiros momentos eu estive me colocando muito numa posição de talvez eu não seja tão boa quanto as pessoas que estão aqui. Mas eu não vou perder o meu foco porque eu vim pra cá com o objetivo e eu vou fazer ele acontecer. Temos dois casos aqui agora, gente. A Isa e o Cris. O Cris que venceu na semana passada escolheu o próprio objeto e também designou os outros objetos para o upcycling de seus coletas, tá? Será que ele fez uma boa escolha pra si? É, né? Ele fez uma bola, uma bolsa, tinha aquela alça ali de ferro, né? Que você fez uns detalhes. O que você achou, Nathalie? A gente achou muito curioso e cuidadoso o fato de você ter feito a corrente, de você ter pensado em forrar a bola. Bom, entre Isa e ele não tem nenhum que comparar. Ele tá muito melhor porque o dele, pelo que eu percebi, o de Isa não abre o suficiente pra você passar uma coisa. Vamos supor que eu comprei uma melancia na feira e queira botar a melancia ali dentro. Não vai entrar. A melancia também não entra dentro de uma pochete, né? Mas eu tô comparando uma coisa assim. Se eu comprar uma bola, por exemplo, a bolsa dele, eu consigo botar dentro daquela bolsa da Hermione dela? Eu acho que não porque a boca da entrada era pequenininha, só passava o braço dela. Então, a dele era usual. Bolsa de mão só vai caber o que for de bolsa de mão. Como a bolsa dela era grande, pode caber coisas maiores. Então, entre eles dois, ficaria com ele, com certeza. Então, minha gente, a minha opinião desse episódio, dessa prova, foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu não tô criticando a opinião de ninguém, dos jurados, de ninguém, porque eu não estava lá e eu não sabia quais foram as regras, quais foram as conversas, como foi resolvido essa situação. Mas no meu olhar, enquanto eu, se eu fosse um jurado, eu iria jurar dessa forma, que eu acho que seria justo. Então, espero que vocês gostem do vídeo e, claro, continue aqui no canal. Tem vários vídeos aqui no canal pra vocês assistirem. Coloca 300 comentários aqui embaixo pra poder engajar esse vídeo, tá? Um beijo e até a próxima. Hoje eu acordei cedo pra assistir as Olimpíadas, mas vamos assistir juntos e vamos comentar o que todo mundo tá querendo comentar, né? Que foi ruim. De repente é uma semente. Somos nós, nós somos a semente da terra. Glória a Deus. É só mico daqui pra lá. Parabéns pra quem organizou, mas tá ruim. O Brasil fez bem melhor que vocês. Aí começa a chegar um monte de gente e essa projeção feia... Big Space.